Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui acompanhando mais uma partida E é a partida de brasileiro em campeonato internacional, estamos acompanhando aqui Ghost contra Kov Na showmatch Friday NA Cup, o vencedor vai contra o Smog, Fier tá lá, vivo e forte do outro lado da tabela Temos vários brasileiros vindo jogar hoje e confronto entre dois BRs Kov jogando de Elfo contra Ghost jogando de Orc Eu tô 11 minutos atrás, então vou acelerar o jogo até o primeiro herói sair, tá bom? Vai ser Blade Master nas mãos de um e Demon Hunter nas mãos do outro Então vamos chegar por aqui, high five no meio do mapa Blade Master Grunts contra Keeper e Archer neste early game Sai aí, Demon Hunter de um lado, Blade Master do outro Vamos ver como é que os dois vão brincar por aqui Pegou Last Hit desse lado Pegou Last Hit, significa que Demon Hunter não vai sair no level 2 Blade Master tá formando do outro lado E qual foi o item que dropou? Luva de rapidez Pega o item e sai correndo Ele só quer saber do item, só quer saber disso Agora a Kov fica com uma varinha de roubar, mano Mas não vai sair com o level 2 destilado As tropas de um jogador estão sob ataque Vem pra mais um campo, mais um campo que dropa item de atributo Que dali Uma cidade está sob ataque Tier 2 desse lado Blade Master vai comprando mais um item de dano Mandou uma parada de força Não conseguiu pegar muito dano Mas pode forçar pra cima das arquilinhas Passou reto Passou reto Viu que o campo foi feito por aqui Será que ele viu a movimentação? Ele passou do lado Não, ele tem um plano Ele tem um Uma Um objetivo apenas Terrar com o Elfo dentro da base Corante no meio do mapa Continua fazendo os cancelamentos por aqui Vai ter que voltar Todo o mapa Só pra ficar salvando As Wisps do famigerado Maníaco do parque Vem tirar mana A Wisps toma a dispel Fica por isso Uma canceladinha Uma atrasada No Elfo Que agora vai ter que fazer no Elfo em algum canto Salando os caçadores fora da base E o Blade Master pode continuar forçando aqui Ele quer cancelar Chega com o Grunt Tem pergaminho de velocidade Não quer se estender por muito tempo Vai ter que sair vazado Proteger o salão dos caçadores Do outro lado Tier 2 Já acaba chegando Você vai querer jogar com o Bestiário e Totentaurin? Pega, recupera a vida E vai pra próxima Lembrando que o vencedor daqui Vai jogar contra o Smog Vai ser um confronto direto contra o Elfo Segundo herói Keeper Calma aí, Jeff Calma aí Calma aí Calma aí O texto foi grande Hoje a galera tá soltando testaços hoje Você faz por amor Porque se fosse por grana Talvez você já teria parado Continua um bom trabalho no Marcast 3 Vários outros criadores de jogos Sem visibilidade fazem isso Eu admiro porque Você é fiel ao seu gaming Que você tanto ama Para o Brain Forks Você é um dos poucos Que é sim Nem precisa de comentar Dos vídeos do YouTube ensinando Que isso Valeu E melhoras, tá? Eu sei Toma Toma medicamento Eu recomendo Psiquiatria Ou pelo menos Psicólogo, tá? Porque Eu sei que Que De polaridade É complicado, velho Mas Que bom que hoje Você tá num dia bom, né, velho Que bom que Hoje tá naquele momento De felicidade, né? Mas sempre tome cuidado Pra esses momentos Complicados Que sempre vão bater Ah, então tá Tá suave Você já tem Plena consciência Das suas limitações A minha limitação Por exemplo É a ansiedade Sou muito ansioso Então Tomar remédio Também me ajuda Bastante Sempre comento isso Mas obrigado De todo coração, tá bom? Buenas Que bom que tá Que tá tendo uma boa Sexta-feira aí Pra você Pau da cura Violento Pau da cura Homem gerado Lendário Vindo com a composição Pra taurin Como é que é? Eu e você numa mesa Ia passar raiva Porque você não ia deixar Eu falar E nem iria deixar Você falar Com certeza O coração chega a tremer Calma, mano No boteco A gente A gente toma cerveja A gente para de falar Pra tomar cerveja, mano Eu ia deixar Falar sim, velho Uma cidade Está sob ataque É nóis, mano Bom descanso pra você Boa sexta Boa final de semana Manda bala Só desejando Melhor pra todos As tropas De um jogador Estão sob ataque Na pressão Pau se segue No farm Encontrou Uma tentativa De expansão E o Kov Segurando As pontas Contra esse Playmaster Chato Maníaco Pau se tava Planejando uma expansão Não conseguiu Vai aparecendo Com a galera Por aqui Pode começar A quebrar Dentro da base É exatamente Isso que ele tá fazendo Será que O Kov Vai deixar Acontecer O pior Pra sua base Já perde A primeira construção Ghost Ele tem Ele tem Ele tem Pilade Acho que não Vem Pra bater na base Pra encher o saco Jogando Da maneira Mais Ratoeira Que existe Jogando De lamezaço Vai querer forçar É melhor Sair correndo Né Ele opta Por sair Correndo Perde o Grunge Mas Infelizmente O Kov Acaba perdendo Por aqui Duas Unidades É Duas Construções Perdão Aqui tá o desenvolvimento Totentaurin Tá Bloqueado Esses dois Spirit Walkers Muito bem Está equilibrado Entre os dois Estamos chegando No momento Em que os ursos Vão começar A aparecer Cancelar Essa torre Eu acho Spirit Walkers Estão presos Um vacilo Pelo Ghost Pode comprometer Um pouco Os próximos minutos Aqui Não tem muita Solução Não Vai quebrando Essa Ark Burwell Desse lado Vai cancelando A torre É Ele vai quebrar A Ark Burwell Do outro lado E Consegue Soltar Libertar Os Spirit Walkers O Continua Se desenvolvendo 39 Barra 40 A Kov Não Fez Mais Moonwell Está Querendo Estabelecer Pressão Aqui Dentro E No Mana Burn Liades Sendo Contestadas Dando em área Por aqui Kov Já Posiciona Por aqui O Pau da Cura Kodo Tenta Ir Para Frente Kov Não Vai Deixando A Movimentação Do Kodo Passar Despercebida Lady Master Vem Elimina Kobra Pega Level 3 Kov Está Muito Tempo No Barra 40 Tem que Ir Para Barra 50 E Fazer Urso Ele Já Chegou Na T3 Está Acumulando Muito Gold Continua Forçando Na Linha De Frente Chego Para Cima Do Blade Master Blade Master Ainda Consegue Sair Vivo Force Scroll Da Velocidade E Vai Lá Para Outro Lado Volta 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 Mas a complicação é continuar no barra 40 velho Ó Parou 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 a produção Vivo Level 3 para Tauren Acumulando mais vida 1100 pontos de vida Posting Do Tier 3 50 Pass 51 Fazendo Segundo Upgrade De Armadura Está Muito Tempo Travado Buscar Terceiro Herói Talvez Buscar Alguns Upgrades Upgrades Para aumentar O dano Do Codo Orb Para o Blademaster Talvez Seja Uma Boa Nenhum Dos Dois Ainda Fez O Campo Vermelho Desse Mapa Aqui Nos Cantos As Tropas De Um Jogador Estão Sob Ataco Solve Gol Se Continuam A Treta Lendária Lembra Que Vai Ser Melhor De Um Tá Melhor De Um A Treta Eterna Entre Orcs E Elfos Alguns Itens Permanece No 50 De Supply Vai Ameaçando Fazer O Campo Vermelho A Wisp Acaba Vendo Uma Movimentação Desse Lado E Ele Tem Teleporte Para Voltar Para Base Não Se Vier Ataque Dentro Da Base Ele Vai Se Complicar Por Por Que Ele Já Acaba Recuando Ele Viu Com A Movimentação Por Aqui Ele Deve Ter Preciso Estou Estou Sem Um É Sem Teleporte Para Defender A base Tem Scroll Tem Querer Lutar Vendo A Movimentação Kodo Está Indo Lá Para Frente Ele Está Vindo Para Mordiscar Mordiscou Mordiscou Por Aqui Mas É Instant Tangle Não Vai Deixar Passar Em Branco Essa Movimentação Sorrateira Do Kodo A Fight Permanece Violenta Aurem Consegue Iluminação Um Urso Acaba Caindo Cai Um Kodo Do Outro Lado Segundo Urso Quase Caindo Também Mais Um Meio Salve Perito Salve Salve Se Recua Vai Para Cinquenta Cov Quarenta E Oito É Bem Estranha Faz Sentido Pode Chamar Review Pode Chamar Essas Construções Aqui Sem Spoiler Ghost Sem Spoiler Bom Seguimos aí Lembrando que a série é a melhor de Uno Orbe de Raios Orbe de Raios T3 E a ursada está vindo Eles vão se encontrar novamente Dois sem expansão Estamos na tier 3 E os dois lados E os dois lados Um de frente para o outro Recuperar o começo da briga Pegar level 4 Play de Master Violento Puxou Puxou Piãozada Vai querer lutar contra a peãozada da madeira Rapaziada está vindo firme e forte Vindo firme e forte por aqui Acaba abrindo uma poção de vulnerabilidade Muito foco para cima do Blade Master Que já vai ter que se reposicionar Vai tentando mordiscar Desse lado Uma Mordisca 1 Blade Master Ali no meio Demon Hunter Acabou Acabou a poção dele Mas ele ganha staff Sai vivo Os peões continuam na linha de frente Enchendo o saco a todo momento Dois ursos mordiscados pelo Kodo Tem um zado inteiro Vindo para a fight Né? Alves sai Antes de perder mais Faz o que ele pode perder por aqui Agora ele está perseguindo Acaba tomando em Tango F Matou um urso Continua correndo atrás Dois ursos acabam caindo Blade Master Será que se estendeu muito? Consegue se reposicionar Os peões estão chegando finalmente agora Taurin Apanhando Mas vai mantendo a linha de frente por aqui Mano O gol se ativou Um modo bom de ir sem freio Né? Desde a base Usando o mapa Agora uns scrolls Umas corinhas 47 de supply Aqui o elfo está com 56 Ele terminou de devorar um dos ursos O outro está por aqui Vai pegar o level 4 com esse urso Abre a expansão Vai recuperando vida 60 barra 70 60 barra 70 Usando o mapa 47 de supply Abre a expansão Somente agora O elfo está farmando Adoidadamente Já pegou 4 barra 4 4 com o Demon Hunter Quase pegando o level 5 por aqui Carro de ataque mais 12 São justamente esses itens aí Que um Blade Master iria querer Justamente esses itens aí Que se caísse na mão de um Blade Master Iria acantar o crítico Uma cidade está sob ataque Oficientação para cima da expansão Vai querer defender Oficientemente Volta a ter teleporte Vai forçar para cima de quem? Para cima das Driads No início dessa fight Para aqui O Blade Master tem poção Está mirando para cima do Keeper O urso cai Dois codos sendo digeridos A briga continua O teleporte está na veia Vai usando algumas potes É dano para mais de metros Os Sprintwalkers vão tentando focar Para cima dos druidas Os ursos sendo obliterados Digeridos Contaminados Pelos Orts Mas ele consegue segurar A expansão está protegida Por mais uma vez Os dois ursos sendo digeridos O OV está com 44 Mas são 8 de supply aqui O problema é que o Demo Hunter Level 6 pode carregar o jogo Se eu entregar qualquer quantia de XP Vai ser complicado A expansão sendo levantada Lá do outro lado Uma movimentação Uma movimentação aí Pelo mapa As tropas de um jogador Estão sob ataque Mas o campo vermelho Vai ser feito Vai acontecer a expansão Beleza Quanto de recursos Que ainda tem? 500 de gold Estão nos últimos recursos E o level 5 do Keeper E o level 5 do Keeper pode chegar Deparou na hora XP integral chegando por aqui 5 de agilidade e inteligência E está chegando o level 5 Ghost quebrando 50 de supply Indo para 60 Terminando de digerir mais um urso Para scroll Vamos para pote Lembrando que Enquanto está aqui o urso O Kov sabe Onde está o Ghost Ele sabe Ele vai dar o review Ele deu o review Ele sentiu que tinha Algo estranho pelo mapa Do review na expansão E vai contestar a expansão O exército está lá longe Isso aqui é a gank? Blade Master Abre poção Cadê o exército Para cooperar por aqui? Ghost do céu O que que foi isso? Ghost Cadê o resto do exército? Cadê o resto do exército? Tem teleporte Vai querer brigar? Não Perde o Blade Master Uma movimentação estranha Deixaram o Blade Master Para a morte E agora deu uma boa De uma farmada de XP Tudo isso aqui foi A morte do Blade Master Agora vai pesquisar o upgrade Tentar enraizar aqui Voltar a coletar Ouro Demon Hunter Ele está forte Estruturadinho Bonito Ghost vai acabar perdendo Uma unidade Entregando mais XP Rumo à caminhada Do level 6 Defesa da expansão Ghost vai se preparando Lembrando que ele perdeu O Blade Master E ainda tem um bom tempo Para reviver o garotão Uma fight bem complicada Aura 3 Ele opta por jogar Por Aura 3 Vai forçar um pouco Demon Hunter Vai apanhando Consegue trocar Todos estão conseguindo Devorar os ursos Mas o Taurin Não está conseguindo Sobreviver por muito tempo Ele vai acabar caindo Mas o resto do exército Do Kov Continua sendo contestado Já perdeu 3 ursos Lembrando São 3 ursos No chão É briga De 2 heróis Contra nenhum herói Desse lado Kov continua na luta Farmando XP Consegue sair O Spirit Walker Sai com 2 pontos de vida A corrida pelo level 6 Continua firme e forte Falta pouco Falta pouco Vai ter que libertar Agora os ursos Desse lado 4 pontos XP Liberta desse lado Pega level 6 Pode forçar o ultimate Por aqui Está libertando Todos os ursos Aqui complicou Totalmente O jogo do Ghost Pegou level 6 Está aí Recupera a vida Faz estardalhaço Ghost perdeu Todo o exército Nesse momento Lutar Com um pouquinho De desvantagem Contra a Elfa É sempre complicado Sempre 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 complicado E ali Um herói a menos Pesou Muito Ghost vai deixar A expansão Cair E pode Reviver o que? Reviver os dois heróis Pagou caro Mas ele reviveu Os dois Não vai deixar A expansão Ser aberta Tentar lutar Com esses dois heróis Pelo último minuto Viu que não tem expansão Fez a limpa Agora Em tudo Desse lado Pega o shredder Se ele tiver pillage Ele ganha recurso Com o ataque Do peão Ele está ganhando recurso Dando ataque De peão Em cima da árvore Da eternidade Peão Também ganha recurso Se der ataque Grunt também Tomou Hunter Abriu por aqui Metamorfose Com muito Ataque Speed Obliterando Com os heróis Dos Orcs Ghost não tem Muita oportunidade A não ser Pressionar Com os heróis Recuperar a mana Bate com Raider Com o peão Ganha um pouco De recurso E com esse mínimo Recurso Tenta trazer mais Raider Vai tentar fazer O que dá Vai ser difícil Vai ser difícil Demais Especialmente Depois da morte Do Blade Master E o Ghost Deixa a partida Temos Kove Saindo Vitorioso Na partida Ele vai enfrentar O Smog Na Winner's Bracket Kove contra Smog Mais um confronto De dois brasileiros Lá na Loser's Bracket Nós temos Mad Militia Vencendo do Lucker E está longe No campeonato E mais Ghost cai Para Losers E ele vai Enfrentar Rihanna Tristan Também está vivo O Andão Já acaba caindo Mas temos ainda BR jogando Fear está Lá do outro lado Contra Dibini Franz Que sempre está Aí na live Também Jogaço Um jogo PESADOR Jogo onde Basta um erro E Tudo desaba Tchau Tchau Tchau.